Mas depois de pedir pra remover o vídeo do Flow, parei de acompanhar. É a grande maioria baseada nessa pergunta que eles tão tocando nesse assunto. O que que aconteceu? Tá lá, assim... Bom, tudo bem, a gente sabe, aconteceu aquele negócio que abalou todo mundo, foi aquelas falas absurdas e tal. Isso, então, vamos começar. Primeiro ponto, eu sou apaixonado pelo Flow, cara. Mas muito, assim. Eu comecei a curtir podcast, mesmo quando já existia o de áudio e tudo, mas eu comecei a realmente assistir, e eu tava tirando meu curso, meu brevet de piloto, e eu dirigia pra São José todo dia. E você escutando? Eu ia ouvir no Flow. Olha só. E pô, uma admiração grande pelos dois e pela... por tudo aquilo que eles faziam, sabe? Pelo movimento que eles criaram, né? Tipo, eu tive acesso a pessoas que eu não tinha. Mas isso, eu já tinha ido no Flow. Quando o Flow me chamou a primeira vez, e muita gente critica isso... Peraí, peraí, você já tinha ido no Flow? Você foi em... Eu fui em número, mais ou menos. Três vezes no Flow. A primeira vez você foi antes de estourar? Antes de estourar, é. Eu era maior que o Flow quando eu fui a primeira vez. É. Em número de inscritos. Acho que eu não vi esse, eu só vi depois que já tava grande, então. E aí, essa é uma crítica que eu posso rebater agora, que muita gente fala, você foi mal agradecido, você se aproveitou do Flow. Você surfou quando ele tava em alto. Isso. Você foi quando ele tava em baixo. Eu fui do mesmo jeito... Exatamente. Do mesmo jeito que eu vim aqui, você era... Não era nada. Era pequeno. Não era nada, tava começando. E eu vim porque, tipo... Por que não? É. Entendeu? E eu fui no Flow também. Não os conhecia. Achei muito legal ali o bate-papo na hora, que eu falei de coisas que eu não falava no meu canal. Meu canal falou muito de aviação, chegou lá e, pô, teve uma conversa de bar, realmente. É. No primeiro dia que eu fui, o Monark já... É... Ele tava muito chateado, porque... Acho que um convidado tinha falado mongoloide. E eles tomaram... E na... Eles tomaram... Suspensão na Twitch. Na Twitch. É. É verdade. E aí, tanto é que o meu episódio nem foi longo, e aí ele ficou batendo nessa tecla, e eu lembro que naquela época eu já falei assim, pô, mas... É tudo bem, pode ser um excesso? Pode ser, mas a... A plataforma não é sua, né? Não, além da plataforma não ser sua, existem pessoas que estão patrocinando isso aqui. Ah, entendi. E a pessoa não quer associar a qualquer coisa, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que obedecer determinadas regras. E... E de repente, né, não é legal então falar. Se não, fica muito aberto. Você pode falar qualquer coisa, aí uma marca não vai se associar, então você vai perder patrocínio. Eu falei alguma coisa assim, já naquela... Mas foi no ar ou foi pra eles em off? No ar. Ah, no ar? Isso tá no episódio 1. Tá. Aí foi a primeira. Aí, depois eu fui chamado a segunda vez, porque quando eles fizeram a retrospectiva do ano, eles ficam passando todos os convidados. Aí apareceu eu lá, aí o Monark falou assim, pô, esse cara é pica. Esse cara... Do jeito que ele fala. É. Eu queria que esse cara venha aqui, porque o nosso flow foi curto. E aí eles me chamaram de novo. Eu fui de novo. Tá. E pô, é... Eu tava gravando já, agora, como piloto, eu já tinha crescido mais, eles já tinham disparado, né? Sim. E aí eu falei, pô, vocês não querem participar do meu episódio? Eles estão no meu episódio de Cola Lito. Ah. Os dois. O Monark e o Igor. E o Igor, pô, eu tenho realmente paixão por ele, assim, admiração mesmo. Eles fazem o que no episódio? Eu entrevi ele, acho que eles perguntam se eles voariam comigo, entendeu? No meu avião. E o Monark fala que voaria, assim, tranquilo. Aí, pô. Panheiro, né? É. Pô, pra ele tudo bom, cara. Aí... Beleza. Aí teve a terceira vez que eu fui, aí, dessa vez com o Fernando do Aero, acho que veio aqui também, né? Foi logo depois do acidente da Maria Mendonça. Isso, que a gente nem comentou nada lá, porque não era... Não era pra comentar aqui, a gente foi por... Tinha acabado de... Ah, já tava agendado antes. Já tava agendado antes, não foi sobre isso. Ah, achei que era sobre isso. Esse eu não vi. E aí, beleza, passou. Aí, o Monark entrou numa de querer não mais só bater papo, ele queria influenciar as pessoas em relação a esse negócio, que eu não vou ficar falando de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, tá. Até o limite de... Até onde pode isso? Até onde pode isso. E, tipo, eu não concordo com ele, mas até aí tudo bem, eu não concordo. Ah, é uma coisa. A gente falou, ele veio aqui, o exemplo que ele usou foi horrível, o jeito que ele falou foi horrível. Ele mesmo assumiu isso. É, ele assumiu. Então, não adianta os caras também falarem, pô, se eu que sou um cara qualquer que foi lá e eu vou falar do meu pronunciamento oficial, o que que aconteceu. Mas, eu não tenho nada a ver com o Flow. O Flow, o CEO do Flow demitiu o Monark. Então, as pessoas também vão falar que o cara tá cancelando ele, ou não foi só pressão de cancelamento, ou seja, ele foi demitido do Flow. Mas, enfim. Aí, ele cometeu, antes de chegar nesse ponto, e aí eu sempre falo de acidentes de aviação, né? Sim. Elos de corrente vão se juntando. Então, a primeira foi, acho que o presidente falou alguma coisa que era fake news. E aí, teve um episódio em que o Monark defendeu que a pessoa tem o direito de mentir. Você lembra disso? Lembro, lembro. E aí, pau, em cima do Monark. Porque, pô, eu não acho que a pessoa tem o direito de mentir. Descaradamente. Descaradamente, sim. Mentir propositalmente pra que afete a vida de uma população, por exemplo. Entendeu? Eu sou contra isso. Entendi. Você mentir pra sua esposa, se você quiser, aí problema seu. Mas, você mentir propositalmente pra se falar. Você já jantou hoje? Falaram, aí você não tá querendo. Ah, eu jantei. E você não jantou, isso é uma coisa. Outra coisa, você mentiu uma coisa que altera o país, que pode dar uma merda. Entendi, entendi sua posição. E aí, passou essa. Aí, teve a segunda, que foi a questão do racismo. De ter opiniões racistas. Eu posso ter opiniões racistas se eu não... Desde que eu não divulgue. Que eu não divulgue. Eu não entendi direito essa pergunta. Aí, pessoal... Aí, já começou. Perdeu o iFood. Perdeu o iFood, perdeu um monte. Aí, eu penso assim, pô... Aconteceu já dois incidentes. Então, a gente tá perto de um acidente... Fatal. Fatal. Porque é assim que a aviação funciona. É, você tem... Então, você tem que tomar medidas... De aprendizado. Se fosse na aviação... Nesses dois primeiros, já teria... A gente tem o que se chama de stand-down. Pô, aconteceu duas coisas muito semelhantes. Stand-down. Pode dar uma coisa maior. Para, avalia... Avaria e vamos... Criar um método... Um curso, sei lá. Vamos alinhar o nosso curso aqui, a nossa rota... Para que isso não aconteça mais. Se não... O terceiro pode ser fatal. Mas parece que o Igor teve essa conversa com ele, né? Pelo que eu vi, parece que o Igor falou... Teve. Então... E aí, chegou esse dia... Fatal lá do... Porque, mesmo que tenha sido tirado, né? Porque foi cortado aquele trecho... Mas ele fala explicitamente... Eu sou a favor. Tá? Aí, aquilo me doeu muito, cara. Eu falo... Putz, ele... E aí, eu vi todo aquele ataque. Eu sou contra cancelamento. Eu sou contra cancelamento. E o que eu fiz não foi cancelamento. Eu já vou falar disso. E aí, eu fiquei pensando... Putz, isso vai dar muito... Eu... Eu... Logo de manhã, eu fiquei sabendo disso. Porque o Twitter já estava lá. Foi na noite... Foi na noite... Cara, foi absurdo. Eu nunca vi... Então, na noite, eu não acompanhei. Eu sei que de manhã, eu normalmente dou uma olhadinha no Twitter. A gente já ficou sabendo de madrugada, né? Já começou a pipocar. Porque afetou até aqui. Você imagina. Então, é aí que eu vou chegar. Ah, tá. É aí que eu vou chegar. Porque, só pra te adiantar, imagina. Todo mundo falou... Não, quem estava pra fechar, falou... Espera essa merda abaixar. Não vou fechar com vocês agora. Porque o podcast como um todo ficou meio afetado. Você concorda? Aham. Tudo é. Sim. O cara fala... Não tem controle do que fala. Fala o que quer. Se acontecer isso lá, pode acontecer aqui também. Então, vamos esperar ver o que vai acontecer. Todo mundo ficou em pânico. É. Eu não acompanhei essa madrugada. Aí, de manhã, normalmente eu dou a entradinha no Twitter. Aí, Monarca e nos Trendings. Aí, eu fui ver. Eu falei... Que merda. Aí, fui assistir o episódio. Pra... Né? Porque eu não gosto de corte. Já me ferrei em corte. É. Todo mundo sabe. A gente sabe como que é. Eu também já me ferrei por causa de corte. Aí, pô. Foi totalmente equivocado aquela linha de pensamento. Totalmente. O nome dele, do Kataguiri, totalmente equivocado. A Tabata ainda... A Tabata tentou, mas não foi incisiva. E o Igor? Aí, eu falei... Putz, o Igor é mais sensato. Ele é mais... Né? Centrado. Mais centrado. Por que que ele não interviu ali, cara? Porque... Eu acho que ele achou que ia mais uma coisa... Que era mais uma da... Que ia dar nada. E aí, começou, né? O movimento de cancelamento. Absurdo. E aí, eu comecei a ver. O primeiro que eu vi foi o... O Benjamin Bach. Que ele é... Ah, ele é judeu. Judeu. E aí, ele imediatamente pediu pra tirar o... O episódio. O episódio. E aí, começou a vir gente na minha timeline do Twitter. Falar... Você é patrocinado... Pela mesma empresa... Que tá apoiando o nazista. Como assim? Tipo, eu tenho o mesmo... Eu tinha... Eu tenho o mesmo patrocinador que o Flow. Ah, é? Um deles, é. E aí, as pessoas vieram. Você vai renovar contrato com essa empresa que está suportando? Ah, mas essa... É, que doideira fazer essa ligação. É. A mesma empresa... Sei lá. Não precisa falar empresa, mas a Coca-Cola patrocina o Flow e patrocina o Lito. Aí os caras vêm... Aí eles vêm em cima da Coca-Cola e falam... Ó, esse cara aí... Aí eles vêm em cima de mim pra falar... Você vai renovar com a Coca-Cola? Entendeu? Ah, em cima de você. Em cima de mim. Você vai renovar com a Coca-Cola? Coca-Cola tá apoiando o cara que falou aquilo lá. Cara, cara, que associação bizarra. Aí começou isso a crescer. Aí eu... Poxa, a minha emergência lá, a reunião, porque o Aviões e Músicas não sou só eu mais. Claro. É uma empresa. Como o Flow é uma empresa. Como o Flow, 80 pessoas. É. E aí a gente tinha acabado de contratar duas pessoas. Aí eu falo... Pô, o Monarque falou besteira. E o bagulho tá crescendo. Já tá respingando. E a gente precisa se preparar, porque daqui a pouco a marca vai vir aqui e vai falar alguma coisa. E aí a gente falou, pô, o que a gente faz agora? E esse movimento de cancelamento de... Ó, tira meus vídeos do ar. Tira meus vídeos do ar. Porque naquela época, o que as pessoas imaginaram é... A única maneira de fazer o Flow parar seria afastando o Monarque do Flow. Então tinha que existir um movimento de alguma coisa. Porque se ele continuasse, o negócio não ia parar. Qual seria o limite? Um dia depois já afastaram. Foi muito rápido, assim. É, eu não sabia ainda do... E aí eu sentei com as pessoas lá e a gente redigiu o nosso pronunciamento oficial, o símbolo aviões e músicas, que eu assino. E aí falando disso, que a gente sempre buscou fontes pra poder conversar e divulgar o que a gente faz. Divulgar aviação, divulgar conhecimento. E a gente não apoia, nunca apoiou esse tipo de opinião. E parava aí. Sem pedir pra tirar o vídeo. Sem pedir pra tirar o vídeo. Mas o movimento de tirar vídeo tava crescendo. E aí, uma das pessoas do meu time falou, ó... Tá todo mundo tirando vídeo. Se você não tirar, vão continuar a pressão. E aí, ali naquela hora, eu achei que ainda não precisava, mas eu cedi. E eu falei, tá bom, vamos também pedir pra tirar o vídeo. Porque tá todo mundo... Porque eu vi uma pessoa, assim, muito prominente na internet, assim, que é muito meu amigo, canal gigantesco, e pediu pra tirar. Falei, putz, agora eu fiquei sem... Aí eu botei. Tô tentando pensar quem é. Quando eu botei esse pronunciamento, ainda não... Eu te falo em off depois. Tá, tá, tá. Não tinha ainda a notícia que o Monarco tinha sido desligado. Ah, foi antes, então. Foi antes. E aí, antes de eu saber. Ou um dia ou dois dias que foi isso, até ele sair. Antes de eu saber. Tá. Aí, botamos esse pronunciamento. Lógico, acho que umas duas horas depois, aí saiu a notícia. Começou a pipocar a notícia que ele tinha sido desligado do Flow. Eu já tinha botado o pronunciamento, então não adiantava agora eu deletar. É. Porque aí já tinha pegado esse tipo de bipolaridade, né? Um monte de gente falando, eu sabia que você ia fazer a coisa certa, é isso que tem que fazer. E outros falando, ah, você aderiu ao cancelamento e você fez... Ah, entendi. Fica aquela... Fica a torcida. Duas vertentes, né? E agora não adiantava mais eu tirar. O pronunciamento tá lá. Só que o jogo mudou. Então eu não liguei pra produção do Flow, porque a partir do momento que o Monarco tinha sido afastado, eu não quero que o Flow acabe. É um negócio que eu amo. Eu quero que o Flow continue. Então eu não vou pedir pra tirar meu vídeo de lá, porque o problema central que é o Monarco foi afastado. Então, mas eu não entendi. Saiu e voltou ou nem chegou a sair o vídeo? Não chegou a sair. Porque apesar do meu pronunciamento eu falar, pedindo pra tirar publicamente, eu teria que ligar pra lá e falar, tira meus vídeos. Ah, entendi, entendi. Quando o Monarco saiu e eu já fiquei sabendo, eu falei, eu não vou ligar. Ah, entendi. Porque pô, os caras já tão lá num negócio tão, né, aquele... Se põe na situação dos caras, né? Então, eu, o meu lado é o seguinte, eu gostaria de ter a certeza que se eu fosse muito pressionado, eu não pediria pra tirar o vídeo. Porque eu não fui pressionado e não pedi pra tirar meu vídeo. Porque no contexto que eu tava lá, não aconteceu nada. Eu penso assim, aquela conversa que eu tive lá é um flash, é um momento da minha vida muito importante, né? Sim. Eu tava vivendo um momento, eles viveram um momento, a gente teve um papo legal, por que que eu vou tirar? Mas eu também não sei o que é ameaçar toda a minha vida ou meu negócio, eu não sei o que é isso. Então, eu não consigo. No primeiro, só pra vocês entenderem o meu condicionamento, no primeiro eu falo, porra, mas por que que os caras pediram pra tirar, sendo que no momento que eles estavam lá na condicionada? Por outro lado, eu não tenho como avaliar uma pressão absurda de você ficar na merda e seus funcionários terem mandado embora por causa disso. Então, assim, eu gostaria de pensar que mesmo que eu tivesse pressão, eu não pediria pra tirar. Mas não vou te falar que 100% de certeza, porque eu até fui no Monarque e pedi perdão pra ele. Falei, cara, naquele momento eu não consegui nem defender você. Defender ele, tipo, eu conheço o Monarque, ele não é isso que tão... Exato, não é. Ele não é, não é. Mas naquele momento, eu como amigo dele, uma pessoa mais... Eu não sou próximo, mas eu tenho agradecimento a ele e ao Igor, né? Mas eu deveria, se fosse hoje eu faria. Naquele momento eu não consegui, porque era um negócio tão absurdo. Eu pedi perdão, eu falei, eu deveria falar. Ele não é, apesar das falas dele serem absurdas, porque eu conheço ele e sei que ele não é isso. Eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque se eu fizesse isso, cara, você imagina. Iam virar, ah, você... Isso, você ia entrar no Redemoinho. Então, assim... E esse negócio de empresa que você tá falando... A galera não entende a pressão que é. Eu pensando lá nos 80 funcionários do Flow, e a... Sinceridade, aquele dia que aconteceu isso, que eu botei o pronunciamento, eu fiquei o dia inteiro sem comer. Porque quando eu fico nervoso, eu paro de comer, cara. Fala o quanto a gente ficou tenso, cara. A gente ficava direto aqui, falava, caralho, o cara vai acabar a vida do cara. E aí tinha a minha empresa. E aí, ó, o Flow com 80. Eu pensei assim, ele vai se matar. Do Aviões e Músicas com 25 funcionários. E o pessoal vindo em cima da marca falar que eu não posso renovar com a marca, sendo que é a marca que paga o salário dos meus funcionários. E aí, que situação que eu fico? É, então. Quando você chega nesse... Mas eu gostaria de pensar que mesmo assim eu não pediria, mas eu não posso te falar que eu faria isso. Da primeira vez que eu vim aqui, eu trabalhava numa empresa aérea internacional, mecânico internacional, 25 anos de empresa, um salário que pouca gente ganha no Brasil. Eu saí de lá. Sabe qual é o meu salário hoje de aposentado? É menor que... 3.500 reais. 3.480 reais. Esse é o meu salário. É o que você tem garantido no mês. É o que você tem garantido no mês. O resto não tem. O resto tem que correr, tem que gravar vídeo. A galera não entende isso aqui. Todo mês eu começo devendo. Eu tenho que pagar os caras. Tem que pagar. E eu tenho que... Se eu não vier gravar o mês inteiro porque eu tô doente, eu vou ter que pagar os caras do mesmo jeito. E você não edita vídeo. É. Eu tenho que pagar editor de vídeo, eu tenho que pagar software de edição de vídeo, porque é tudo licenciado. Porque você tem que fazer... Não, é editor, é o palteiro... É palteiro ou pautista? Palteiro, né? É. Palteiro, é o cara do comercial, é os caras... É, mas... E aí, pô, na hora que você pesa tudo isso e você tá naquele momento em que você precisa tomar uma decisão, eu tomei uma decisão de comandante. Eu tô no comando desse negócio aqui. Se fosse só você. Se a empresa fosse só você. Se fosse só, eu provavelmente teria sido diferente. Você não faria aquele... Eu não faria o pronunciamento... Eu não colocaria a segunda parte do pronunciamento. Remova os meus vídeos. Ah, entendi. Você só colocaria a sua posição. Eu colocaria a primeira parte, assim, totalmente contra esse tipo de coisa que o Monaco falou. Acusaram pro pessoal, de tudo que a gente tá falando aqui, a gente em nenhum momento tá falando que o pronunciamento dele foi certo. Isso, vamos dar como claro. Foi errado, ele expressou da maneira totalmente errada, torta, isso, base. Outro ponto que eu e ele concordamos, eu e o Lito, é ele não é o que acusaram ele ser. Isso é fato. De maneira nenhuma. Ele tava bêbado, com maconha, três horas de papo e falou tudo errado, cara. E falta, eu acho que... E, cara, e a coisa vai se complicando, vai ficando pior e tal. Mas tudo bem, aconteceu. Eu acho que falta ele aceitar também que, desde os primeiros equívocos, assim, a gente tem que aprender. Ele aceitou, ele aceitou. Ele falou, ele falou. Ele falou assim, eu tive várias vezes que aconteceu isso. Ele falou que, inclusive, ele pediu pra sair da sociedade antes, quando deu aquela merda do racismo. Ele falou, eu acho que eu tô atrapalhando, acho melhor sair. Os caras falaram, não, fica. Ele já achou naquela época que ele poderia vir a ser um peso. E acabou sendo, depois, com esse negócio, que aí puxou tudo pra ele. Mas o lance que aconteceu é que, mesmo ele saindo, o Rage não acabou. As marcas saíram do mesmo jeito. É, então, e aí começou esse negócio aí do Monetiza Flow, né? Que isso aí eu já acho um absurdo, assim. Porque, realmente, a empresa, e a gente precisa parar com isso. Ela tomou a... A empresa não tem que sofrer por um erro de um executivo. Exato. Tá? O executivo afastou, acabou aquele problema. Lógico que demora, a marca foi arranhada. Então, demora agora um tempo... Até ela se consolidar de novo. Se consolidar novamente. Que é o que tá acontecendo. É. E graças a Deus, assim, porque continuo... Eu amo o Igor, cara. Eu também, cara. E assim, eu tenho vergonha, eu fiquei assim... Eu pegava o celular... E eu gosto do Monark também, né? Eu tenho o contato dele e eu não sabia o que escrever pra ele. Eu só pensava assim, imagina como tá a cabeça dele agora. Eu fiquei nessa... Com duas filhas, uma esposa. É. Vendo o negócio que eles construíram ali, sendo arrastado pro fundo. Todas as marcas saindo de uma vez. Como é que ele vai pagar as contas? É. E eu querendo escrever alguma coisa, eu não consegui escrever, cara. Foi a mesma sensação que eu tive, mas eu tava mais preocupado... Eu tava preocupado com o Igor, cara, mas eu tava preocupado com o Monark dele se matar. Se matar, é. Porque, cara... Eu pensei na depressão também. Pensa. Cara, eu não lembro... A Carol Conká veio aqui, talvez ela tenha sofrido uma coisa parecida, né? Mas eu não lembro de um cancelamento tão pesado e tão forte quanto foi o do Monark. E ele até que saiu bem, cara. Eu acho que se ele não tivesse sofrido... Ele tinha um cancelamento por semana no time. É, então, ele já tava meio... É, então, se ele não tivesse passado por isso, eu acho que ele não suportaria a tamanha pressão que teve. Como foi escalando, ele... Foi uma coisa mais forte. Ele já tava vindo toda semana quase. Ele sabe que vai passar. É. Ele só tem que dar esse tempo, né, de... Tem que esperar a poeira baixar. Mas a pergunta da pessoa... A pergunta da pessoa era o quê? Ela tinha uma pergunta? Ela queria saber por que eu fiz o depoimento. Ela queria saber a causa do cancelamento. Então é isso que eu tenho pra falar, cara. Então não chegou a sair o vídeo. Não, os vídeos não saíram nunca. Os vídeos continuam lá. Eles não têm nada a ver. É uma história muito legal. Eu conto partes ali que eu não contei em nenhum outro lugar. Porque o papo é diferente. Claro. Aqui é diferente. É, aqui é diferente. Da outra vez você veio e era diferente. Então, é... Tamo lá os vídeos. Então, se as pessoas acham, assim, que eu mandei tirar os vídeos... Tá escrito no pronunciamento, mas como eu já expliquei... O jogo virou duas horas depois que eu fiz aquele pronunciamento. Mas não precisou tirar. Não precisou tirar os vídeos. Eu não liguei pra produção do Flow. Inclusive, a produção do Flow entrou em contato pra eu ir como co-host lá um dia. Isso vai acontecer. Eu tô sem agenda agora, mas vai acontecer. Eu quero fazer um com o Igor lá. E quem que eles quiserem entrevistar vai ser bem legal, eu acho. Mas é essa a história. Assim, e eu... O rapaz falou que eu sou contra cancelamento. Eu sou contra cancelamento. Eu acho que sempre tem que existir a possibilidade de defesa. De defesa também. Porque ele... Ele... Você já sofreu com... A primeira... É... Eu sofri com isso, mas o meu foi... Não, não. Foi, claro. Leve. Eu também já fui, mas leve. Mas assim, o primeiro pronunciamento dele também não foi legal logo após o negócio. Que aí veio o negócio da bebida e não sei o que lá. E aí o pessoal aproveitou aquilo e amplificou ainda. Mas enfim, isso é... É passado a questão... A questão é... Eu gosto muito do Lito e estava bem chateado com o pessoal, né? Quando a gente anunciou... Pô, mas... Cuidado que você vai falar que o Lito depois vai pedir para tirar o vídeo. É... Não é assim, gente. Também. Espero que aquilo que aconteceu lá não aconteça nunca mais, né? Mas a gente está sujeito, né? Está sujeito. Principalmente, cara, ao vivo. É... Ontem eu estava fazendo uma live. Agora eu estou fazendo uma live. Que agora o pessoal também está assim, né? É... Fazer maldadezinha. Mas agora eu também já estou acostumado, nem ligo mais. Do quê? Eu tenho uma live às quintas-feiras. Que é... Eu piloto um avião. E aí, algumas pessoas se inscrevem e elas entram na live. A gente escolhe algumas pessoas. E elas giram uma roleta, igual o do Silvio Santos, sabe? E tem assim... Perder o motor. É... Atingir o pássaro. O trem de pouso não desce. E aí, são três pessoas que entram nessa torre de controle que a gente chama. E aí, vai dando problema no avião que eu estou voando. E a ideia é fazer com que eu caia aquele avião, né? A galera quer fazer você cair. E a sua ideia é pousar esse avião. Isso. E salvar todo mundo. E aí, na última, a galera ganhou e o meu avião caiu. Porque eu cometi uma porcaria. O que aconteceu? O que aconteceu? Era um... Eu estava com um problema elétrico. O trem de pouso não ia recolher. E eu tinha que pousar de barriga. Nossa! É... E aí, eu deixei... Aí, eu cheguei muito alto. Porque não tinha plano de voo. Não tinha nada. Porque eu não sei pra onde o avião vai acabar indo. Porque é o povo que decide lá no meio. E aí, eu cheguei alto. Aí, fui dar uma volta. Esqueci a... E a manete que eu uso não é pra aquele tipo de avião. E aí, não funcionou. E aí, eu não vi a velocidade. E o avião estourou. Perdeu a ostentação. E eu... Eu fiquei puta. Aí, cortaram só esse pedaço aqui. Ó, o piloto aí fazendo merda. Mas você tá sujeito a isso. Não, eu tô sujeito. E tô vacinado, né? Claro. Os caras vão perder a vida agora fazendo esses cortes. E eu tô me divertindo com a galera que tá se divertindo junto comigo. Mas isso eu queria deixar claro pras pessoas também, cara. A gente tem um trabalho. Eu, o Lito, o Igor, o Monarch. Todo mundo, cara. A gente vai falar coisas que vão ser mal interpretadas. O pessoal vai cortar uma parte onde você fala uma coisa e explica logo em seguida. Porque às vezes você tá falando... Tá no meio do raciocínio. Onde você finaliza três minutos depois. Só que a pessoa pega... Por exemplo, a pessoa é tão... A pessoa era muito velha, cara. Ela tinha que morrer daquele jeito porque ela tava muito... Aí, do final, assim... Não, não, não. Tu queriam dizer que ela ia morrer porque ela era velha. Porque ela tinha doença. E aí, o cara tira só aquela... Já cortou, pronto. Ah, odeio as velhas. Entendeu? Então, assim... Não tem jeito, cara. Vamos tentar de cancelar. Mas a gente tá chegando num limite que eu tô preocupado mesmo, cara. Principalmente você que sempre trabalhou com humor. É. Humor, esquece, tá? Qualquer coisa pode ser usada contra você e vai ser usada. Mas aqui também o fato é que você não faz tanto isso, né? Eu já participei do seu programa. Eu não sei se você faz isso, mas fala com o político. Quando você traz político... Eu já participei do seu programa. A CIDADE NO BRASIL